O que é o Crash Bandicoot? É um nome meio sugestivo, né? Mas enfim, o que esse mod faz? Basicamente, ele é um Crash 2, só que aparentemente a dificuldade dele é maior. Ou seja, nós vamos ter algumas trollagens aqui. É tipo aqueles jogos Kaizo. Então, alguém tem a brilhante ideia de fazer, digamos, um Kaizo Crash? Eu deixei rolar essa intro só pra ver o que vai mudar aqui no início. Tá aqui, estamos aqui bonitinho. Dá um oi aí, Crash. Ó, ó. Careta bonita. Ó, aqui, ó. Cortex Forgot. Tenho medo de clicar nisso aqui, véi. Vamos ver o que a gente encontra nesse mod. É um Crash 2 mais difícil, né? Vamos ver o que raios pode acabar acontecendo, né? Ó, vocês viram que não tem nem caixa, ó. Não tem caixa aqui. Tá, aqui vai tocar aquela introzinha lá do Cortex. Tá aqui, ó. As fases, né? Fase 5, 4, 3, 2, 1. A fase 1 foi a única que eu joguei um pouquinho. Então, vamos começar... Vamos fazer a fase 4, vai que é mais chato. Vamos ver o que a gente tem aqui. De bom pra nós. Ou de ruim, né? Ok, vamos lá. Ó, já começou. Olha isso aqui, véi. Nossa, velho. Peraí. Pássaro. Explode TNT. Mano, eu tô com medo. Se isso aqui é um jogo tipo de trollagem mais difícil, eu tenho... Olha aí, ali, ó. Eu tenho receio de a das CNTs não explodirem. Opa! Olha o cheat. Olha o cheat. Caraca, velho. A gente tá no início da fase, já tem 27 caixas. Nossa, quase que eu morro aqui, véi. Meu Deus! Olha isso, véi. Olha o muro de caixa, velho. Nossa, o da hora é que cada caixa tem uma umpa só. Ah, entendi o esquema disso aqui. Tem que pular nas caixas, nas torres de 3 pra pular e pegar tudo isso aqui. Pronto. Aciona. Aciona uma só, ó. Olha lá, ó. É isso, tipo... Esse tipo de bug que pode acabar acontecendo. Nossa, quanta TNT, Deus do Cristo. Nossa, vou ter que fazer os dois caminhos ainda. Ah! É o tatu blindado. Nossa, velho. Ah, não vou ficar matando isso aqui, não, véi. Puta merda, viu? Não! Explodiu, explodiu. A caixa tá flutuando. Beleza. Caralho, mano. É, tem bugs, né? E isso a gente tem que esperar, né? Não tem o que fazer. Ai, meu... Ah! Tá, merda. Pior que... Eu acho que esses dois passos... O quê? Pera. É sério? Agora que eu notei, não tem checkpoint isso aqui, velho. Aí você trolou, velho. Ah, não. Eu vou na precaução agora, velho. Que se dane aí essa umpa. Não sou louco, velho, de tentar pegar caixa no meio dessas TNT, velho. Sem saber aqui, mano. Não tem checkpoint agora, caralho? Vai. Vem, pássaro. Nossa, eu juro, eu achei que ia morrer, velho. Vem cá. Vai, pássaro. Bom, tem que tomar cuidado agora, né? Foi aqui que eu morri que tinha aqueles dois pássaros desgramados lá. Ai. Pronto, foi o primeiro. Foi o segundo. Nossa, olha... Olha esse cristal. Olha a travada. Olha a travada. Meu, olha a travada. Caraca. Pega o cristal. Eu acho que isso tá travando. Pega. Nossa. Caralho. Sai, cristal. Some. Nossa. Slow motion, velho. Olha isso. Isso, pronto. Lembrar não apertar triângulo. Nossa, que lag. Sai, sai daí, sai, sai. Caralho, que parte amaldiçoada, velho. Olha. Ah, não matou esse bicho aqui. Bom, vamos fazer o caminho de volta. Caramba. Não é possível que não vai ter um checkpoint nisso aqui, velho. Não. Isso foi sacanagem. Ah, não. Não é o cristal que tá bugando. Era aquelas TNTs ali mesmo. Ah, é sério isso. Não, pelo amor, mano. Que sacanagem essa TNT, velho. Meu Deus, velho. Morre aí. Não, conta. Essas TNTs eu não vou escapar. Explode tudo assim que é melhor. A gente só tem sete vidas, velho. Apesar de que parece que dá pra manter bem as vidas. Pelo menos nessa fase aqui tá dando pra manter. Quebra tudo isso aqui. Mentira que eu pulei na TNT, cara. Nossa, isso. É um shag mesmo. Ah, não quero saber, mano. Tattoo Terminator eu vou matar, velho. Esses Tattoo Terminator. Que cacete aqui. Já foram 80 caixas, velho. 80 fucking caixas. Essa caixa ainda continua bugada. Sensacional. Mata esse pássaro. Mata esse daqui. É, é essa TNT mesmo. Sai, Crash, sai. Opa, peraí que tem um buraco aqui. Cadê o buraco? Aqui mesmo. O dólar é que ela tava bem no meio. Tipo, o cara previu que as pessoas geralmente giram na parte do meio dessas caixas. Meu Deus. Olha essa torre de caixa, velho. Ah, eu sabia. Ó a TNT ali atrás. Ei, diacho. Agora vai pulando. Nossa, na real, eu não vou girar mais no meio de nenhuma dessas amontoadas de caixa, velho. Aí, matou o bicho. Pássaro. Mano, o cara deixa só uma. Tipo, é a TNT da Discordia. Deixa eu fazer o... Ah, não deu pra fazer. Nossa, velho. Puta que pariu. Mano, o pessoal, cara, vai dar barrigada direto nisso aqui, mano. Pum. Dá uma barrigada bem na morte aqui, velho. É, não vai ter jeito. Eu vou ter que acionar a TNT, velho. E eu acho que eu estourei todas, né? Puta que pariu. Gema delícia. Meu, que porra que eu tô jogando, velho. Ok, vamos ver o que que tem pra nós aqui na fase da pedra. Assim mesmo. Corre, crash. Vai, crash. Caramba, vai. Quatro nitros no finalzinho é que tu daria. Aliás, é por isso que as fases da pedra quase não tem caixa de nitro, né? Isso, queima o traseiro mesmo. Aí, foi. Ah. Aí, meu Deus. Ah, tem as caixas de nitro aqui, não tem? Tô com medo de nitros, velho. Ah, eu tô com medo de... Tem nitro... O quê? O quê? Não! Não! Caraca, velho. E não tem checkpoint, né? Que coisa bonita. Se eu voltar, eu vou voltar tudo. Tá. Nossa. Ó. Já tem nitro na frente que dá pra ouvir o barulhinho da nitro. Pronto. Eu não acredito. Felizmente, eu não vou... É aqui, ó. Não, errei. Nossa, tem que ficar atento aqui. Não lembro se era... É aqui, ó. Ah, não. Tá, tem nitro aqui na frente. É a última pedra. O quê? Aqui está as nitros. Agora, essa daqui que eu não sei como é que eu vou fazer. Aí, ó. Você passa da parede e cai no buraco, velho. É uma coisa... Nossa, velho. Ai, meu Deus. Não, não é possível que tem que ser direto, velho. Não é possível que tem que passar direto isso aqui. Olha isso! Ai, passei! Caralho! Não creio que eu passei isso. Ai. Meu Deus! Ah, mano. Olha isso, velho. Ai. Não, 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 não. Isso é sacanagem, velho. Essa... Por que que essa nitro pula mais do que o normal, velho? Passa aqui no canto. Aqui nesse canto. E pula aqui. Ah, meu Deus. Não precisa nem... É só ter uns pontos aqui estratégicos. Exceto nessa última. O que que tem com essa última que eu não faço? Qual que é o problema disso aqui, velho? Ah, legal. Eu esqueci disso. Vai ter a barreira. Venha pra cá. Pra cá. E essa última? Ah, passei. Tem um... Ah, era aquela parede ali que tava me fudendo. Ufa. Obrigado. Meu Deus. Tá aqui, pariu, velho. E os cristais bugados, né? Olha que bonito, ó. Você vê ali a parte de baixo, ó. Tá meio estranho, né? Mas enfim. Então é isso aí, galera. Nossa, não chega. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, galera. Então, falou, abraço a todos. E aguardem o próximo vídeo. Ah, não creio que eu tô no começo ainda dessa desgraça. Fui.